olha só meus amigos e minhas amigas que aceitam os vídeos de Chicago estou aqui com mais um vídeo na casa da nossa amiga Jovidaliane dizer que a gente pede primeiro desculpa que a gente quase boa tarde né a gente quase mata ela de susto agora viu porque ela esperava chegar aqui de carro e nós chegamos de moto ela disse meu Deus quem é essas pessoas aí você ficou assuntando quem foi né aí você ficou olhando para lá meu Deus quem é vamos entrar dizer meus amigos olha vamos mostrar aqui como é que tá aqui a reforma da casa da nossa amiga é nossa amiga Jovidaliane dizer que a gente aqui tá muito chique dizer que a gente quase mata ser de susto né aí eu fiquei também muito tranquilo porque digo assim eu até mandei a mensagem para você é no seu telefone eu vou falar que estou aqui na frente da casa e ela fica sempre de portas fechadas até porque vive mesmo é até bom a gente ficar de portas fechadas né porque no momento aqui é tão longe de vizinho aqui né não é fácil mas deu na causa não é isso embora mostrar para o nosso amigo como é que está aqui por aqui rapaz que chique aqui falta alguns detalhes né que o rapaz falou para mim que falta todos esses acabamentos né para deixar mesmo 100% né eita que maravilha olha só meus amigos eu e aí 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 é aquele ditado mesmo aí é uma chiqueza mesmo viu jovens uma chiqueza mesmo a uma torneira dessa muito bonita liga aí para mostra mais uma amiga ligar essa torneira não tem água ainda não não tem água ainda não não pá mas que chique essa torneira viu agora a gente vê de você o tanto que você tá feliz viu tá feliz muito feliz com a cozinha dessa toda a reformada nova viu e toda coisa de primeira viu coisa de primeira olha só mesmo a torneira dessa aqui é que nem já falei para você e e e falo novamente que a primeira vez que eu tô vendo essa torneira viu viu jovem da alane nunca tinha visto né eu a primeira vez que parece muito mais com instrumento musical viu mas porque ela sai isso aqui como é que é a olha só viu ela sai você joga para onde você quiser né ela é flexível mas mas que chique viu aí chegou encaixou de novo ali parabéns para você viu que sempre que eu sempre digo não fui eu que conquistei isso aí foi você que conquistou você entendeu sempre digo isso para nossas amigas que a gente grava porque essa é a realidade você entendeu não basta só mostrar as suas necessidades mas também você tem que conquistar alguém para estar ajudando você entendeu que a gente o nosso o que o nosso trabalho é de mostrar a sua realidade a as suas dificuldades né as fotos de oportunidade que você não tem mas aí você que vai conquistando essas pessoas e para receber um presente desse viu que é muito chique viu gostei mesmo coisa de primeira né que eu quero beber que o tempo tá muito quente é muito quente né o outro tá para o colégio tá dormindo muito doentinho e que maravilha a gente tem uma água dessa dessa hora é bom demais pois é e aí falando aqui tem alguns detalhes para fazer o acabamento lá dos banheiros das grades né e botar tudo funcionar que não tem água né só está faltando né e a gente está fazendo esse vídeo de andamento aqui como é que está, que é a casa da nossa amiga Joao Vidaliane, nos próximos vídeos a gente vai ver lá como é que está o caixa para o nosso amigo lá, o nosso amigo José Silva de São Paulo, acompanhar também como é que está o caixa aqui da nossa amiga Joao Vidaliane, entendeu? Porque a nossa satisfação é nós prestar conta com tudo isso que foi feito, entendeu? E mostrar para o nosso amigo foi gasto tanto e tem tanto em caixa tomara que ainda tenha dinheiro em caixa, né? Porque a gente dizia que ainda tem, entendeu? Porque o bom mesmo é a gente dizer só, ainda tem dinheiro ainda, nós vamos começar por onde, né? Porque o pedreiro está vindo, ele disse que agora vem colocar, fazer a janela, a gente pede desculpa também por uma demora, porque é que nem já vi até em alguns comentários, né? Um pedreiro fica para um lado, um pedreiro fica para outro e a gente está querendo até fazer algumas mudanças para a gente não estar mais fazendo isso, entendeu? Porque às vezes a gente pode deixar também algumas pessoas esperando e a gente quer, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente está arrumando mais pedreiro, a gente vai colocar o pedreiro numa obra, finalizando a gente vai usar lá aquela obra e depois a gente vai e a gente vai aprendendo no dia a dia a gente vai aprendendo muito, porque sempre eu digo não, nós sabemos de quase nada, todo santo dia a gente passa a aprender muito mais coisas, viu? É. E o nosso amigo que está fazendo aqui, o nosso amigo João, né? Que ele está vindo, às vezes trabalha até final de semana, né? Para poder dar conta aqui, para poder também não parar no outro lugar, né? E eu estou vendo esses acabamentos aqui, olha só meus amigos, como é que fica um acabamento desse aqui, olha. Fica muito bonito esses acabamentos, viu? Tudo tudo mesmo, não tem nada de passando aqui um do outro aqui, olha só como é que está aqui meus amigos. Bem feito, é aquilo que a gente sempre digo, é fazer um trabalho desse e mostrar como é que está sendo feito com mão de obra de qualidade e material bom também, entendeu? Que nosso amigo fica muito mais feliz ainda. É, e eu também. E você também, né? E eu também. E você muito mais. Eu gostei de já pensar, trazer uma pessoa para colocar um material desse e chegar aqui e trazer um cara só porque ele vinha aqui para ganhar o diário dele e a gente também queria dar uma oportunidade para ele ganhar o diário dele e fazer o seu de qualquer jeito, você entendeu? Isso não é legal, né? Nem para mim, nem para você e nem para o nosso amigo lá que está nos assistindo e que ia ver um serviço todo arrupiado aí de qualquer jeito e era feito demais, né? Mas, olha, eu vou dizer para você está de parabéns, senhor Jardalene você está de parabéns conheci essa sua linda cozinha, viu? Não ficou linda? Esses detalhes que foi feito, olha aquele detalhe amarron lá, esse branco a pia preta, batom a mãe ficou top demais, não ficou top? Aí são coisas que às vezes a gente eu faço muito isso eu já fiz isso e era um prazer também meu se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito isso com você pegar você aqui e levar lá para a loja para você escolher o seu o seu a sua próprio revestimento, você entendeu? Mas a gente não fez isso mas a gente tirou foto, né? E mandou para ela lá da loja porque ela tem criança e criança ia ficar querendo saber onde é que estava você, né? Aí para a gente levar todo mundo também chega lá e eu achava que não daria certo você fazer suas compras, né? mas é isso mesmo, né? O que você tem hoje acrescentar nisso tudo que eu já falei questão de de mão de obra questão de como é que está tudo, você pode ficar à vontade Não, está tudo ótimo O predeiro é excelente ele trabalha super bem O predeiro É, porque como você falou o que adianta eu colocar uma pessoa só para ganhar diário ou não fazer o serviço bem feito? Porque ele eu tiro o chá para o filho é a gente boa e isso aí eu estou muito feliz isso dá para anotar para a NIT está NIT porque eu estou muito feliz Não, não precisa nem você dizer mais não não precisa dizer mais nada Não precisa dizer mais nada Não precisa dizer nada porque o semblante dela já diz tudo você entendeu? E também eu fico feliz de saber ouvir suas palavras hoje dizer que está feliz com a mão de obra que está sendo feita na sua casa porque um cara que a gente traz e espera e exatamente aquela pessoa que a gente vê que não vai trazer problema para você e nem para a obra você entendeu? isso é eu penso muito nisso você entendeu? eu penso muito nesse tipo de pessoas que a gente vai colocar na casa de uma pessoa para trabalhar lá dias e dias para não trazer nenhum tipo de problema você entendeu? porque eu sou um cara que já penso mais distante ainda eu fico pensando meu Deus vou arrumar um PD chega lá bagunça todo o serviço da menina aí chega o que eu vou falar nos vídeos que a menina também não entende de obra e aí o que eu vou fazer ah Chico eu me entendo porque você deixou eu fazer isso mas se eu chegar aqui já estava feito você entendeu? eu não vou mandar desmanchar a coisa que eu vou pagar como? então eu prefiro esperar um pouco espero que nossas amigas e amigas que estão nos assistindo entendam espero que nosso amigo seu exercício também entenda a demora mas que em compensação de tudo isso uma mão de obra de qualidade e um serviço que vai ficar aí para o resto da vida você entendeu? coisa de primeira né? é sim que maravilha pois é isso aí meus amigos a gente pode estar encerrando esse vídeo se você quiser também falar alguma coisa para ficar à vontade eu só agradecer seu exercício porque é não tem nem falar vamos falar porque eu estou muito feliz agradecer muito ele é que Deus dê muita saúde para ele que a gente aqui só pode fazer isso é orar e desejar muita saúde é porque é ficar da distância também porque eu confesso com ele só que não é assim frequente não porque eu não gosto de estar incomodando exatamente para mim que eu estou incomodando ali na situação às vezes a pessoa está fazendo um negócio aí lá vem uma ligação o que é que essa menina não quer eu já estou ajudando fica me ligando você entendeu? mas a gente agradece ele porque ele foi que uma das primeiras pessoas deixar ser usado por esse trabalho para exatamente trazer aqui esse endereço para você de uma casa mandou os tijolos para sua casa e isso não foi de hoje ele está sempre conversando com você conversando com a gente e a gente agradece muito nossa missão Zé Silva e que nem diz a nossa amiga Jovo Daliane às vezes eu me lembro muito da nossa amiga Jovo Daliane por onde a gente anda que você diz assim que já fala tanto obrigado por telefone que na hora não usa não sabe mais nem o que vai falar isso é uma forma de gratidão por essas pessoas e muitas pessoas nesse momento batem palma para você porque você conquistou uma cozinha muito bonita essa cozinha e é uma cozinha de quer dizer assim não é aquele negócio porque tem aquela boniteza que logo você vai isso aqui está incomodando não esse aqui é aquele negócio um toque bem suave na cozinha que você vai olhar por muitas e muito tempo e vai sempre gostar desse toque que ficou aqui dessas cores você entendeu combinado uma com a outra ficou muito bom certinho e breve nos próximos vídeos eu tenho certeza que a gente já vai mostrar aí a torneira funcionando tá bom e quem sabe mostrar você fazendo bolo né que foi da onde se começou tudo você chegar agora no canal minha amiga ela aqui é especialista em fazer bolo o bolo o verdadeiro bolo de goma da nossa região entendeu que eu acho que esse bolo de goma ele podia ser da nossa região mesmo que eu acho que deve ser da nossa região viu e a nossa amiga aqui ela tem a facilidade em questão de 15 minutos e um bolo que você não queira saber como é esse bolo viu que ela faz numa rapidez tão grande que nos primeiras vezes que eu falei ela falou isso pra mim até eu me assustei quando ela quando ela começou a fazer esse bolo que depois já disse que o bolo tava pronto e é uma delícia o bolo viu e muitas muitas pessoas assistem os seus vídeos esperando você fazer bolo viu eu vejo nos comentários você vejo nos comentários então a gente vai já vamos já vamos se comprometer nos próximos vídeos tá fazendo um bolo desse pra nossas amigas ver como é que vai ficar certinho pessoas que também já aprenderam a fazer bolo com você viu que maravilha meu amigo seu Zé Silva muito obrigado obrigado a cada um do nosso amigo não seu Zé Silva como seu Kiko e outros demais que nos ajudaram com tantas as coisas pra chegar até aqui estamos muito felizes com a cozinha muito mesmo se não queira saber o tamanho da minha felicidade imagine da jovem Daliane como é que está eu me lembro assim que a casa ficou pronta eu disse assim Daliane o que que está faltando pra você mudar pra sua casa essa está faltando só as janelas as portas e o piso eu esperei nem o piso não precisava bastava só as portas e as janelas eu disse já dá um jeitinho que você vai se mudar aí eu me lembro que não passou dois dias eu me mudei pra minha casa você o que que falou isso pra você o que que está faltando pra você mudar pra sua casa exatamente aí mandou porta, janela piso o teto a elétrica móvel todo agradecimento que a gente tem que falar pra essas pessoas é pouco mesmo viu tá bom minha amiga muito obrigado custa a sua cozinha e a gente vai nos próximos vídeos vai estar tudo finalizado que a gente está se organizando bem direitinho como a gente já falou a gente está mesmo só com um pedreiro fixo pra fazer o nosso serviço entendeu mas breve a gente está se organizando exatamente pra isso não acontecer atrás de obra tem obra tem dinheiro em caixa então nós vamos fazer a gente está se organizando pra isso tudo é um passo de cada vez tá bom obrigado e até o próximo vídeo valeu 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 valeu